E aí a Manu Lala, vence de crack, vence a paela, viado Caralho, vai se copiar, viado Puta, que pariu Olha aí, não me boicota, pelo amor de Deus Opa de grife, que não tem a benção, vamos dar rolê, que a hora é essa Opa de grife, que não tem a benção, vamos dar rolê, que a hora é essa Opa de grife, que não tem a benção, vamos dar rolê, que a hora é essa Camisa da Ocrista para também, vai se apressar agora Caralho, agora ficou fiado Caralho, agora ficou fiado Que a hora é essa? Caralho, agora ficou fiado Caralho, agora ficou fiado Caralho, agora ficou fiado Caralho, agora ficou fiado